Salve, salve galera, mais um videozinho aqui próximo ao Lions Club, colégio Lions Club, quem estudou aqui deixa nos comentários Céuzão nublado, sexta-feira, pessoal provavelmente vou soltar esse vídeo no sábado, então eu tô gravando na sexta Céuzão nublado aqui em Tratéus, vou lá na rua Antônio Jucá galera, que foi asfaltado também lá Antônio Jucá, ela é ligar Almirante Tamandaré e a Firmino Rosa galera, Firmino Rosa é a rua ali do, a rua da Praça do Barrocão A rua que passa na frente da Praça da Matriz e a rua que vai até a Praça dos Pirulitos E a Almirante Tamandaré é a rua da linha do trem Vou gravar até lá, mostrar o asfalto que fizeram lá, a rua Antônio Jucá, ruazinha pequena Timorafé, Céuzão nublado, pessoal aqui em Tratéus Galera, mais uma vez, quero agradecer todo mundo que tá aqui no canal, comentando Deixando o like, deixando a curtida E mais uma vez falando pra vocês que Semana que vem vai ter o vídeo dos alô Então vai deixando seu comentário aí galera, vai deixando seu comentário que Semana que vem eu leio, vou ler todos os alôs, fazer um voo com o drone em algum lugar da cidade E no momento que eu estiver sobrevoando eu vou lendo os alôs de vocês pessoal Espero que vocês estejam gostando desse formato Uma semana de vlog, uma semana de alô, uma semana mostrando alguma coisa Não corro tanto atrás de notícia porque o foco aqui é mostrar a cidade, matar a saudade de quem mora longe Então o foco é mais mostrar a cidade, mas quando aparece alguma notícia Alguma coisa relevante eu posto aqui no canal também O foco não é ser repórter, o foco é matar a saudade de vocês galera Então, chegando aqui na próxima feira Feira Velha de Crateus, Centro Comercial de Crateus Agradecer mais uma vez a todo mundo que tá se inscrevendo São 1400 inscritos no canal Passou um bom tempo com 40 inscritos Dos 40 inscritos foi pra 600 E pouco a pouco o canal tá crescendo galera Pouco a pouco tá dando certo E é isso aí galera Pense numa dificuldade aqui em Crateus é pra achar vaga pra estacionar galera Principalmente de manhã Aqui no centro comercial É complicado pra achar vaga pra estacionar Chegando aqui na Almirante do Tamandaré Vendo o trem aí, tudo verdinho Chuvinha que deu Basta dar uma chuvinha galera Pra as coisas ir pra frente aqui no Nordeste Graças a Deus que tá chovendo Graças a Deus a gente vai comer um milho assado Uma canjica de milho cozida Vem aí da capital Quem tá aí curtindo de longe sabe que A gente aqui gosta dessas coisas Canjica Cuscoizinho de milho é bom demais galera Não sei se aí é muito fácil encontrar essas coisas Pode até ter Mas não se compara com as coisas daqui galera Porque geralmente as coisas na capital é muito industrializada né Aqui as coisas é mais da roça É mais gostoso galera Aqui a parte da Almirante do Tamandaré Que foi asfaltada Já mostrei no vídeo Alguns vídeos atrás Já fiz um voozinho com drone aqui Hoje não vai ter voo de drone Vai ser só Um vlogzinho de moto Escola técnica de comércio aí na lateral Estou já chegando próximo a rua lá Montanhos do carro Ruazinha pequena Mas Vou mostrar galera Vou pegar mais um trecho aqui de gratuito Que faço asfaltado Então eu vou mostrar Chegando aqui próximo aqui é ela Galera o céu hoje está muito bonito Muito bonito mesmo Calçamento aqui Era bom se tivesse asfaltado toda a Almirante do Tamandaré Aí ia ficar bom Se tivesse asfaltado a Almirante do Tamandaré completamente Galera ia ficar top Já ligava logo com a Antônio Jucá Aí ia ficar bom mesmo Chegando aqui Logo ali à frente já está a rua Estava para ter ligado galera Aqui um asfaltozinho aqui Aí ó Outro pedaço aqui de asfalto E a próxima entrada galera Já chego lá Liga diretamente para o Firmino Rosa Como eu já falei para vocês É a rua do Rua ali da escola da Dona da Elite A rua do Aqui galera O asfalto Trechozinho pequeno Bem rapidinho Já chega na Firmino Rosa Outro pedacinho aqui asfaltado Mas ficou muito bom galera Ao menos está tendo né Se não tivesse era pior Por mais que os pedaços Os três sejam pequenos Ao menos está tendo Não gosto de favorecer política Nem gosto de falar de política galera Mas Está beneficiando quem anda de moto De carro De bicicleta Chegando aqui no finalzinho da Firmino Rosa Vou tirar direto Eita menino O céu está bonito O negócio está bonito aqui A Cruz Ali na frente O Carlota Aqui ó O Carlota Quem estudou no Carlota também Deixa aí nos comentários Galera Você que estudou aqui Você que estudou no Lions Club Deixa também nos comentários Essa ruazinha aqui Ela é tranquila galera Aparentemente ela é tranquila Eu acho ela muito boa Essa rua aqui Firmino Rosa Aparentemente não Ela é tranquila Se for ver as estatísticas da cidade Nunca teve nada aqui De grave nessa rua Rua bastante tranquila Calma Olha ali a frente Fica a dona da elite Colégio da dona da elite Colégio da dona da elite Galera Eu vou até ali A praça da maté Praça da matriz A igreja matriz E vou terminar o vídeo O intuito foi mostrar o asfalto Mostrei Amanhã tem mais vídeos Amanhã eu solto outros Tô gravando esse vídeo Na sexta Vou soltar ele no sábado Então no caso Domingo tem mais vídeo Né galera Sinalzinho fechado Asfalto aqui ó Tá bom também De olhar pra esses pedaços Que tão ruim Tem muito pedaço ruim aqui ó Em Crateus Tem muito pedaço ruim também Essa faixa de pedra Aqui pra escola da dona da elite Aquela paredinha azul Escola da dona da elite Que a panificadora renascer E aqui galera ó É a dona da elite Fui ruim de gravar Porque o sinal tava fechado Mas eu já mostrei também Alguns vídeos eu mostrei aí A dona da elite E aqui galera ó Praça do Barrocão Praça do Barrocão Tudo verdinho também Esquiosquizinho Se vocês quiserem ver também A praça do Barrocão Procure aí no canal Que já tem vídeos Eu sobrevoando aqui com o drone Vou dar umas voltinhas aí E aqui galera ó Chegando aqui Praça da Matriz Céuzão Muito bonito Isso aqui pra nós é bom demais Pra quem é da capital Isso aqui é acostumado Mas pra gente É só fim de ano Fim de ano pra começo de ano Muito bonito galera Mais uma vez Se você tiver curtido o canal Deixa seu like Deixa Seu comentário Pegando aqui na Praça da Matriz Céuzão nublado E é isso aí galera Valeu Falou Fui galera Até a próxima Muito obrigado Quem assistiu até aqui Quem chegou até aqui galera Valeu galera Falou Até mais Até mais Tchau